Leandro, inscreve aí no canal Leandro Motos Então galerinha do Youtube, a gente tá aí fazendo essa, pedindo essa ajuda aí Pra poder vocês ajudarem aí também O canal aí de Leandro Motos 01 Você aí pode tá ajudando aí Leandro Motos Assistindo o vídeo, comentando Se inscrever no canal Se inscreva que vale a pena É uma pessoa aí bacana E esse vídeo é para meu avô Sabendo que tá lá no... Ela quer fazer esse vídeo aí para o avô dela, Pébinha Então vamos fazer uma leitura Ela vai fazer a leitura e mandar para o avô, Pébinha E a leitura que eu vou fazer Para sempre no meu coração, turma da Mônica Para sempre no meu coração, turma da Mônica Essa sim é uma dorinha Esse é o cão, Rata Ela é uma... Ela... Ela é uma menina muito inteligente Simfática Abastante Explorativa Explorativa Tem vários amigos E quantifica das brincadeiras e aventuras da turma Todas ficam muito surpresas Com as habilidades de a menina Dore Consegue... Consegue... Consegue reconhecer a escada Pelo cheiro e pela voz E me mostrando que minha cara Esta é a vovózinha querida Que é comodorinha A chama Ela ensinou a... E realmente a ver o mundo de uma maneira diferente Como a dourinha nasceu com deficiência visual Deve ter que aprender sua forma de inspirar Inspirar O mundo de... De... A vovó foi muito... Importante Nesse momento Ela mostrou que o mundo não é feito só de imagens Mas também de aromas Sons, gostos e sensações A vovózinha sempre inventava passeios Por lugares de natureza Pois queria que sua netinha visse a... Sentisse a beleza das flores Das playas Praias Dos campos A vovózinha queria tanto partilhar Este momento comodorinha E fechava o seu olho Para sentir as texturas das pétalas Pétalas das pétalas Das pedras E macio da areia É as pontas Dos erpinhos A Sua vida Das águas Então essa que é a história que eu queria contar Esse eu estou mandando para meu avô e minha avó E se inscreve aqui no canal Tá aqui o link Também o nosso amigo Leandro Osmos Olha galerinha Fica a dica aí Viu Visitei o canal de LeandroMoto01 Deixei aqui no card Pra você estar visitando É um amigo bacana Amigo legal Aí LeandroMoto01 Valeu Leandro E não se esqueça vocês Galerinha De estar visitando aí O canal do meu amigo LeandroMoto01 E não se esqueça de ver E não se esqueça de ver